Fala, galera! Aqui é o professor Léo Silva e sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de termoquímica. Tudo bem, vocês sabem que nessa aula nós vamos começar a realizar os cálculos da lei de Reis, fazer as primeiras aplicações. Essa é uma aula um pouquinho mais pesada do que a aula anterior. A gente vai precisar reforçar aqueles conceitos que nós estudamos. Então, preparados ou não, senta aí, abre o caderno de vocês, prepara aquele café e vamos lá. Pessoal, na aula passada, vamos revisar lá no slide para a gente começar a caminhar na termoquímica. Eu trabalhei com vocês dois tipos de gráficos, os gráficos das reações endotérmicas e os gráficos das reações exotérmicas. Então, pessoal, vamos ver se vocês lembram da aula anterior mesmo. Qual dos dois gráficos é o endotérmico e qual deles é o exotérmico? Como que eu sei que é endotérmico e que é exotérmico? Vamos lá. O primeiro gráfico, a gente observa que para os reagentes formarem produtos, o nível de energia sobe ou desce? O nível de energia, ele? Ele sobe. Então, se ele sobe, ele é uma reação o quê? Uma reação química endotérmica. E no outro gráfico? No outro gráfico, o nível de energia decai. Os reagentes para produtos, eles precisam liberar a energia para que a reação química aconteça. E nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma reação química que eu chamo ela de, olha lá, exotérmica. Então, a partir desses conceitos do que é uma reação química endotérmica, do que é uma reação química exotérmica, quem absorve calor, quem libera calor, a partir desses conceitos, a gente vai fazer os cálculos da lei de Reis. Isso aqui é uma revisão da aula passada. Tranquilinho? A gente pode ir lá? Então, vamos continuar nossos estudos de termoquímica. Para começar hoje, eu quero trabalhar, para contextualizar para vocês o que é uma combustão. Combustão ou queima, ontem eu falei para vocês que toda combustão é uma reação química exotérmica. Queima do papel, a queima da vela, a queima do etanol, da gasolina. Eu ia ensinar vocês a fazer a compensação de gasolina para etanol. Então, a gente vai começar a caminhar agora no que é uma combustão. O que é uma combustão, então? A combustão é uma reação química exotérmica entre dois reagentes, combustível e comburente, onde acontece uma liberação de energia na forma de calor. Está até redundante de tanto eu falar liberar calor exotérmico, mas de tanto reforçar, a gente acaba pegando isso muito mais rápido. De tanto falar, exotérmica libera calor, endotérmica entra calor. Então, eu tenho dois tipos de combustões. Combustões completas, onde eu tenho um combustível e esse combustível tem base de carbono, podendo ser o etanol, a gasolina, o óleo diesel. Ele vai entrar em contato com o oxigênio, lá no motor do carro, lá nas velas. Vai produzir a faísca e a partir daí vai liberar gás carbônico, que é o CO2, água e energia. Essa energia que está ali nos produtos, eu estou falando que a energia foi liberada ali nos produtos. Toda a combustão completa vai formar obrigatoriamente o CO2. Toda a combustão incompleta, ou seja, aquela que falta o oxigênio, ao invés de liberar CO2, vai liberar só o CO. Olha aqui para mim, fazendo favor. Olha a diferença. Aqui eu formo CO2, aqui eu formo só o CO. Então, essa é a diferença básica em que uma combustão completa é incompleta. A combustão incompleta é aquela que solta fuligem, aquela que você vê fumaça preta. Essas combustões incompletas, elas são perigosas para o ser humano. Então, a gente já sabe como que é uma combustão. Mais para frente, a gente vai estudar como que balanceia uma equação com etanol, com gasolina, faz a compensação de etanol e gasolina, porque essas questões sempre caem lá no Enem, relacionando com a química orgânica que vocês vão estudar com outro professor também. Bora lá, então? Combustível mais oxigênio vai formar CO2, ou CO, no caso de uma combustão incompleta, mais água e energia. Então, quem que é o combustível? Combustível é uma substância oxidável, responsável por alimentar a combustão. Então, acabou o combustível, acabou a reação química. É desse jeito que funciona, por exemplo, acabou o etanol do carro, o cara fica lá parado. Acabou a gasolina, dá a pane seca, porque ele é o combustível. Acabou ele, ele não alimenta a combustão, a combustão acaba. Exemplo, gasolina, madeira, gás de cozinha, álcool, disso são combustíveis. Comburente é o oxigênio, ou seja, a substância que intensifica combustão. Então, ele é o oxigênio do ar. É do mesmo jeito que, por exemplo, se você tampar o fogo, se você parar de fornecer oxigênio, o fogo para também. Aquele velho exemplo da vela que você tampa a vela. Então, pessoal, os combustões, a gente vai ver o básico dela, que é combustível, que é comburente, só que a aplicação nela em exercícios, quem libera mais CO2, qual que é mais poluente, qual que é mais potente, a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Por agora, é só situar aqui uma combustão completa e incompleta. Só que, pessoal, se eu quiser prever o quanto de energia que essa reação química libera, o quanto que essa energia recebe, eu consigo calcular. Tá, mas, professor, então, se você consegue prever a reação química, eu consigo prever, pelo menos teoricamente, se essa reação química, ela absorve ou libera calor, e ainda consigo observar o quanto de calor que ela libera, ou seja, o quão potente essa reação química é. Então, como que eu faço esse cálculo? Esse cálculo a gente vai estudar agora, que é feito a partir da lei de Reis. A lei de Reis, ela é responsável por eu prever valores de ΔH, lembrando que ΔH é entalpia, calor. Então, eu consigo prever o quanto de energia que essa reação química libera, o quanto de energia que essa reação recebe, né, libera ou recebe. Se for endotérmica, recebe, exotérmica, libera. Então, vamos lá aprender a calcular e fazer os cálculos básicos da química para calorimetria. Vamos lá. Então, os primeiros casos de lei de Reis. Olha lá no slide. É possível prever essa variação de entalpia do jeito que eu falei para vocês. Você consegue calcular se a reação química, ela é endotérmica ou exotérmica a partir de cálculos que os químicos realizam em laboratório ou que a gente vai começar a realizar aqui em casa. Mas, professor, por que eu preciso fazer isso? Vamos supor que a gente está trabalhando num laboratório de química e eu preciso saber se essa reação química, ela tem possibilidade de explodir o laboratório ou não, se ela é perigosa, se ela não é perigosa, antes de fazer. Então, por exemplo, ah, eu quero testar um combustível novo para ver a potencialidade desse combustível novo. Ele é potente? Ele é bom para ser usado? Como que eu sei? A gente prevê essa reação química antes de fazer ela propriamente dita, porque se ela for perigosa, aí eu consigo mensurar o quanto de explosivo ou o quanto de energia ela recebe ou libera antes de fazer. Então, desse jeito que faz a lei de Reis. Vamos voltar lá. Então, para isso que serve esse primeiro caso. Então, ó, eu tenho uma espécie química A e B formando C e D. Isso aqui são espécies químicas genéricas, pode ser qualquer coisa. Aqui é só para exemplificar de onde que sai essa lei. Lembrando, vocês vão aprender lá na química geral. Antes da seta, eu tenho um A e um B. Esse A e B eu vou chamar de reagentes, ou seja, são aquelas espécies que vão formar ainda, né? Que vão reagir, ó, reagentes que irão reagir. E os reagentes, quando combinados, as ligações químicas deles são rompidas, formando novas ligações. E essas novas ligações ali, depois da seta, eu vou chamar elas de produtos. Nunca mais esquece isso. Se vocês estão vendo aqui agora comigo pela primeira vez na termodinâmica, quem que é reagente, quem é produto, não confunde isso, porque quando a gente chegar lá no equilíbrio químico, tem uma regrinha que vai calcular produto dividido por reagente. Então, saber que os produtos estão sempre depois da seta e os reagentes antes da seta e os produtos depois da seta vai ser importante para a gente caminhar lá na frente. Então, tem reagente e tem produto. E aí, cada reagente, cada produto, de cada espécie química, ela tem uma quantidade de calor própria. E essa quantidade de calor própria eu vou chamar de entalpia de formação. Então, entalpia padrão de formação, que é um valor tabelado. Então, é como se fosse que cada participante da reação química tem um calor específico. O calor específico da espécie A, o calor específico da espécie B, o calor específico da espécie C e D. E eu consigo calcular a somatória de todo o calor dos reagentes, a somatória de todo o calor dos produtos. E aí, eu acho um valor para falar se a reação química, ela libera ou absorve calor lá no final. Então, como que eu faço isso, professor? Tem lá um exemplo ali, sulfeto de zinco mais oxigênio, formando óxido de zinco mais SO2, mais dióxido de enxofre. Professor, eu não sei falar os nomes assim. Então, eu tenho lá SNS, né, zinco, ZNS, ZNS mais O2, formando ZNO mais SO2. Então, tem uma reação química ali, e eu quero calcular se essa reação química, ela libera ou se ela absorve calor. E aí, o exercício, ele é obrigado a te dar o valor de calor de cada espécie da sua reação química. Se não tiver esse valor, você não resolve os exercícios. Você tem o calor específico de cada espécie química que participa dessa reação, então, você calcula separado o valor de cada espécie, e aí você consegue calcular uma variação total. Lembrando, ó, que todas as substâncias simples possuem tal pia igual a zero. Então, volta aqui para mim agora. Vocês vão estudar na química geral o que é uma substância simples. Substância simples, pessoal, é aquela que só é composta por um único tipo de átomos. Então, como assim? O2 só tem oxigênio, H2 só hidrogênio, Cl2 só cloro, porque eles estão no estado fundamental, ou seja, é a molécula mais simples que eu tenho. Então, substância simples, a gente convenciona esse calor igual a zero. Então, olha aqui no quadro que eu deixei bem aqui no cantinho, ó. Essas espécies aqui têm os alótipos mais estáveis. Então, essas espécies obrigatoriamente terão valor de calor igual a zero. Então, o exercício é obrigado a te dar os valores de calor das substâncias compostas. O que o exercício não te der, pessoal, aqui vai uma dica, o valor de calor que o exercício não te der é porque ele vale zero, tá? Por exemplo, tá? Faltou oxigênio. É porque ele vale zero. Faltou o do Cl2, porque provavelmente ele vale zero. Então, o que o valor de calor que o exercício não te der é porque ele vale zero. E aí, a gente tem aqui no quadro toda a variação, tanto na química, na física, na matemática, ela é dada pelo valor final menos o inicial. Por exemplo, eu quero calcular amplitude térmica, ou seja, variação de temperatura. A maior menos a menor, a final menos a inicial. Nesse caso, a gente não tem o inicial e o final na química. A gente adapta essa equação para a entalpia dos produtos, ou seja, H dos produtos menos H dos reagentes. Ou seja, por isso que é importante a gente saber quem é produto, quem é reagente. Os produtos estão depois da seta, ou se agentes estão antes. Então, o que está depois da seta menos o que está antes da seta. Então, vamos calcular isso? Vamos lá voltar para o quadro, então. Eu tenho a reação química, agora ela está balanceada. Vocês vão aprender a balancear uma equação química também. Os exercícios, geralmente, eles dão essa equação toda balanceadinha. Então, ela já está balanceada, segundo a lei de Lavoisier, segundo o método das tentativas. Então, vamos lá. Eu tenho 2 mol, ou seja, duas vezes, né? 2 mol ZNS mais 3O2, reação química formada, né? Setinha de formação, 2NO mais 2SO2. Então, eu sei já os valores de calor de cada uma das espécies. Como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu vou fazer esse cálculo da seguinte maneira. Não é produto menos reagente? Então, olha aqui como que eu vou fazer. Eu vou pegar a entalpia, o valor de ΔH vai ser igual a toda a entalpia dos produtos, chamei de Pzinho aqui dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Só que eu tenho que levar em consideração os índices tequiométricos que aparecem aqui. Então, esses números que aparecem aqui multiplicando essas espécies químicas, eu vou ter que levar em consideração. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Nesse caso, ΔH é igual... Quem que é produto lá no final? É duas vezes a entalpia do ZNO. Por que duas vezes? Porque ele aparece na reação em duas vezes. Ou seja, você vai somar tudo do produto. Tudo do produto. Duas vezes a entalpia do SO2. Acabou o produto? Tudo aqui está com produto. Vou até mudar de cor de caneta para vocês verem que a reação continua. menos duas vezes a entalpia do ZNS. Professor, e o oxigênio? Lembra que o oxigênio é uma substância simples? Se o valor dele não está tabelado, ou seja, é uma substância simples, é porque ele vale zero. Eu posso desconsiderar ele da equação. Então, quando eu for calcular essa equação química, esse valor de calor, eu vou pegar duas vezes o valor referente ao ZNO mais duas vezes o valor referente ao SO2 menos, porque é uma variação, menos é da própria fórmula, da própria equação, duas vezes o valor de entalpia do ZNS. Então, desse jeito aqui é que eu vou calcular o valor de entalpia dessa reação química aí. E eu consigo prever se ela vai liberar ou ela vai absorver energia. Então, vamos lá para o slide. Volta lá para o slide, depois a gente vai, vamos voltar lá juntos. Entalpia dos produtos menos os reagentes. Foi o que eu acabei de fazer, ó. Duas vezes a entalpia padrão de formação do ZNO mais duas vezes a entalpia do SO2 menos duas vezes o valor de SN. Então, eu vou começar a substituir esses valores dessa equação grandona aí que está feia para vocês por valores numéricos. Então, ao invés de falar duas vezes a entalpia do ZNO, eu vou falar duas vezes menos 83,24. Mais duas vezes, ao invés de falar a entalpia do SO2, menos duas vezes menos 70,99. Menos da própria fórmula, duas vezes o valor, ao invés de falar a entalpia do ZNS, eu vou falar menos 49,23 kJ. Então, volta lá que a gente vai substituir esses valores. Do jeito que eu falei. Lembrando que a unidade medida em quilo calorias fica lá no final, você não mexe nela. Então, vamos fazer essa multiplicação. Duas vezes menos 83,24 mais duas vezes menos 70,99,4 menos duas vezes menos 49,23. Então, vamos lá fazer a multiplicação. Duas vezes 83, duas vezes menos 70, duas vezes menos 49. Então, eu vou ter valores aqui. Duas vezes menos 83 é menos 166,48. Duas vezes menos 70,994 é menos 141,988. O menos da fórmula, menos 98,46. Eu tenho agora o jogo de sinais. Volta aqui para mim. Pessoal, jogo de sinais para termoquímica é importante para caramba. A gente tem que tomar o maior cuidado possível, porque um sinal a menos, um sinal a mais que você erra ali, você fala assim, ah, professor, só errei, eram mais, eram menos. Só que na reação química você está falando que ela está absorvendo, liberando energia. Então, você tem que tomar o maior cuidado possível aqui. Então, vamos lá. Voltando lá. Menos 166,48 mais menos 141. Quando eu tenho sinais mais e menos junto, né? Sinais diferentes. Eu vou ali, no caso, um mais e um menos, eu vou permanecer com o sinal de menos. Então, menos 166,48 menos 141,98. Está ali. Mais, ó. Menos com menos dá mais. O menos da fórmula com o menos 98. Menos com menos dá mais. Então, tem ali. Menos 166,48 menos 141,988 mais o 98,46 quilocalorias. Então, vamos lá ali, né? Como são dois negativos, eu vou somar e conservar o sinal de menos. Então, menos 308,46 mais 98,46 também. Então, agora, como tem o menos e o mais, eu vou subtrair eles e conservar o sinal de menos. Então, no total, eu tenho menos 210. Vou arredondar 210 quilocalorias. Pessoal, então volta aqui para mim agora. Eu tenho menos 210 quilocalorias. Não é um sinal negativo essa conta? É, professor, é um sinal negativo. O que o sinal negativo te diz? Reação química endotérmica ou exotérmica? Então, vamos voltar lá agora? Agora vocês entenderam por que eu trabalhei aqui uma reação química endotérmica e exotérmica. O sinal negativo te induz que a reação química libera energia. Então, se eu fizesse essa equação aqui lá no laboratório, provavelmente ela ia esquentar o ambiente, porque a reação química exotérmica libera calor para as vizinhanças. Então, por isso que é importante você saber fazer os cálculos para prever a reação química antes de ela ser feita propriamente dita no laboratório. Então, dessa forma, a gente resolve uma reação química exotérmica. Professor, como que isso pode cair no meu Enem, né? Tem ali uma questão da UFMS, que é bem semelhante ao que sempre cai no Enem. E essas questões que sempre caem no Enem, o pessoal sempre pula ou chuta ela por julgarem que é uma equação química muito difícil, um exercício muito difícil, só que ele só é um exercício trabalhoso, tá? Ele não é difícil. As continhas são de vezes, de mais e de menos que a gente tem no dia a dia da matemática. O valor de H para a equação balanceada ali abaixo, tem ali, a equação está balanceada, ele deu os valores, ó, de novo, se o exercício não der os valores, você não resolve o exercício. E ele pergunta se essa equação química, né? Se ela libera ou absorve calor e quanto que ela libera ou absorve de calor. Então, como que eu vou realizar, né? Vou realizar do jeito que eu ensinei vocês. Vocês vão pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Produto menos reagente. Então, quem que são os produtos ali? Eu tenho 4 Ag, 4 pratas, mais 2 mol de H2S. O H2S é o cheiro do ovo podre, mais O2. Então, o Ag é substância simples, o O2 é substância simples. Então, a única substância composta que eu tenho no produto é o 2 Hs. Então, nesse caso aqui, a entalpia, vamos aqui para o quadro. Entalpia, então, entalpia é o chão de entalpia total, delta H tot, total, vai ser o produto menos reagente. Só que o produto não conta a prata, porque é simples, não conta o oxigênio, porque é simples. Então, eu tenho 2 vezes a entalpia do H2S menos a dos reagentes. A dos reagentes eu tenho 2 vezes, colocar até em que parênteses, para vocês verem aqui, que eu tenho um menos ali da fórmula, e está bem explicadinho aqui, 2 vezes, bem organizado também, delta H do Ag2S somado com 2 vezes o delta H da água. Aí, é desse jeito que a gente vai resolver esse cálculo. Então, eu vou pegar produto menos reagente, produto, no caso, é só o H2S, porque oxigênio e prata não contam, e a entalpia dos reagentes aqui, do produto H2S, dos reagentes Ag2H2O. Então, eu vou apagar ali, para a gente fazer nos slides, fica melhor de vocês acompanharem em casa. Foi do jeito que eu falei, olha lá. a entalpia do H2S, dos produtos, menos 2 vezes a entalpia do H2S, menos 2 vezes a entalpia do Ag2S, mais 2 vezes a entalpia da água. Então, agora, a gente substitui pelos valores que o próprio exercício te deu. Mas, professor, no primeiro exercício, ele deu 1 quilocalorias, no segundo, ele deu 1 quilojoules. Então, pessoal, você tem duas maneiras de se calcular calor do jeito que eu falei na aula passada. E essas duas formas, quem calcula é a física, na parte de calorimetria. Então, voltando lá, vamos substituir esses valores. Ao invés de falar entalpia do H2S, H2S é menos 20. Entalpia do Ag2S, Ag2S menos 32. Duas vezes a entalpia da água, menos duas vezes ali, duas vezes menos 285. Está substituído lá do jeito que eu acabei de falar. Duas vezes menos 32, menos duas vezes menos 20, mais duas vezes menos 285. Vamos arrumar essa bagunça? Duas vezes menos 32, a gente calcula aí separado. Duas vezes menos 20, a gente calcula separado. Duas vezes menos 285, a gente calcula separado. Então, ó, menos 65,2. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos dá menos. Vamos arrumar essa alambança. Então, eu tenho, ó, menos 65,2, menos com menos aqui vai dar mais, 612,8. Professor, da onde que serve esse 212,8? Eu resolvi primeiro, como esse menos era da própria fórmula, eu coloquei isso aqui, né? Menos 41,2, menos 571,6. Então, eu somei o 571 com 41 para dar 612 e deixei que essa aqui, 612, é a entalpia dos reagentes e o 65,2 é a entalpia dos produtos. Eu isolei produtos e reagente para a gente ver quem é produto e quem é reagente. Então, ali no caso, menos com menos vai dar mais. E eu tenho que a entalpia total é 547,6. 547,6. Então, como ele quer um valor aproximado, eu marcaria a letra C, que ele quer um valor aproximado. Professor, então, os exercícios assim podem dar um valor um pouquinho para frente, um pouquinho para trás? Pode, porque geralmente os exercícios perdem valores aproximados. Até porque vocês não têm tanto tempo de resolver uma questão dessa no Enem. você tem 3 minutos por questão. Então, o que a gente geralmente faz, a gente arredonda para mais, para menos, um número, só para ter um pouco mais de pressa e usar os números, ou seja, fazer umas multiplicações um pouquinho mais rápidas. Então, quando a gente resolver esses exercícios, a gente vai ver que a gente vai ter que aproximar esses valores o mais perto possível. Só que a gente vê que essa equação química é uma equação química endotérmica. Tá bom? Vamos fechar, então, essa primeira parte aqui. Quero mandar um abraço para vocês que estão aí em casa, assistindo aí essas aulas, seja no YouTube, seja na TV. Um abraço do professor Léo e até a próxima, pessoal. Obrigado pela paciência também e por assistir a gente. Um abraço! Tchau!